Um mandado de prisão preventiva foi cumprido nessa quinta-feira em desfavor de um homem de 37 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. O inquérito policial foi instaurado após denúncia de que o suspeito teria cometido atos libidinosos contra menores de 14 anos. O delegado Rodrigo Nalon, ele estava nas investigações, aliás, ele está presidindo as investigações. Vai contar detalhes pra gente aí. A Polícia Civil cumpriu na data de hoje, de 23 de março, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo de 37 anos investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil, em setembro de 2022, tomou conhecimento de que um professor de 37 anos desse investigado estaria praticando atos libidinosos de preços de condição carnal e face de uma aluna, né, na época de 10 anos de idade. Prontamente foi instaurado a inquérito policial, onde surgiram mais três vítimas. Então, a Polícia Civil conseguiu emitir próximos testemunhares documentários e representou pelo depoimento especial dessas quatro vítimas, né, menores de idade, as quais confirmaram em juízo e relataram com detalhes como se davam, como se deram, o teste desses fatos. A Polícia Civil, precisando garantir a ordem pública e a conveniência da instituição processual, representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo juiz da comarca de peçada. Hoje foi efetuada essa prisão. Esse investigado foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. O inquérito policial será aí concluído no prazo legal de 10 dias. É, tá aí a informação, né?